Meu aço um preto, meu canário, cantador, quem quiser eu dou, Mas minha grauna, não quero vender nem dou, Meu aço um preto, meu canário, cantador, quem quiser eu dou, Mas minha grauna, não quero vender nem dou, Meu aço um preto, meu canário, cantador, quem quiser eu dou, Mas minha grauna, não quero vender nem dou, Minha grauna, é de estimação, É uma lembrança, uma recordação, Minha grauna, põe-se a cantar bem cedinho, E no seu canto, tem saudade, tem carinho, Mesmo quem tenha no mundo a maior fortuna, Não tem dinheiro pra comprar minha grauna, Mesmo quem tenha no mundo a maior fortuna, Não tem dinheiro pra comprar minha grauna, E é por isso que eu digo, Meu aço um preto, meu canário, cantador, quem quiser eu dou, Mas minha grauna, não quero vender nem dou, Meu aço um preto, meu canário, cantador, quem quiser eu dou, Mas minha grauna, não quero vender nem dou,